Essa imagem estranha que você está vendo aqui do meu lado é uma bolha. E eu escolhi essa imagem para representar o tema que eu vou aprofundar nesse vídeo, chamado modelagem conceitual. Na verdade, eu apresentei esse tema no vídeo anterior. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina de bancos de dados. E eu sugiro que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Especialmente o que veio imediatamente antes desse, eu explico a modelagem na área de bancos de dados e falo da modelagem conceitual. Eu introduzo a ideia. E nesse vídeo a gente vai aprofundar esse tema. Então, o tema central aqui e a modelagem conceitual, como eu falei no vídeo anterior, é aquela parte onde você se comunica com o usuário e você vai tentar expressar como aquele domínio de conhecimento, aquela coisa que você quer representar no computador vai ser representada. E isso remete à questão de como nós representamos o mundo. Eu gosto de tirar fotos de crianças correndo atrás de bolhas, porque elas representam muito essa visão de que quando a gente faz uma modelagem, a gente tenta muitas vezes representar uma coisa que é efêmera, uma coisa que se modifica com o tempo e com o espaço. E essa modelagem, ela traz para a gente uma questão interessante, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o que a gente chama de ilusão dos objetos. A ideia de que a gente escolhe coisas para representar como objetos, de uma certa maneira, até um certo ponto, arbitrariamente, para poder lidar com essas coisas. Então, para a gente entender o que vai ser tratado nesse vídeo, eu vou falar aqui especificamente, eu quero retornar àquele problema da recomendação. Então, eu acho que vocês se lembram que eu tinha mostrado a questão de que eu tinha um problema que foi lançado pelo desafio da Netflix, imaginando que eu tenho usuários que consomem itens digitais, nesse caso, os itens digitais, vamos dizer aqui, vídeos, áudios, textos, certo? E eu quero recomendar um desses itens para um usuário. baseado em que? Baseado seja no perfil de consumo dele, seja nas relações que ele tem com outros usuários, e como eles são parecidos e assim por diante. Na verdade, aqui não está representado a relação com os outros usuários, mas é a relação dele com os itens de consumo. Mas eu poderia representar a relação com os usuários. Então, eu quero começar com vocês, antes de mostrar como a gente faz isso formalmente, um ensaio aqui de como eu representaria isso, tá? Bom, então o meu desafio aqui vai ser trabalhar com vocês na modelagem desse problema, que é o problema de recomendação. E aí, a modelagem conceitual, eu esqueço banco de dados, eu esqueço como eu vou gravar isso, e eu penso em representar a forma como esse conjunto de conceitos e de dados estão conceitualmente na mente de quem é do usuário, vamos chamar assim, né? Muitas vezes, então, eu tenho que entrevistar o usuário, ou quais são os conceitos que estão em torno desse modelo, desse princípio de recomendação. Então, aqui, os modelos, como vocês vão ver, eles são bastante, o formalismo deles é um formalismo leve, porque o propósito é principalmente representar o conhecimento que está na cabeça do usuário, da comunidade, ou seja lá o que estiver envolvido. Então, eu posso imaginar de uma forma muito simplificada, que o que eu quero representar, eu posso fazer umas caixinhas assim. Por exemplo, o usuário pode ser um dos carinhas que eu quero representar no meu modelo, certo? Tá, eu, por enquanto, não estou chamando de nada, eu estou pensando que tem usuário. E aí, eu quero que vocês pensem o seguinte, quando eu escrevo a palavra usuário, na verdade, eu estou pensando não só num único usuário, mas em todos os usuários. Então, a gente tem uma tendência, quando a gente faz o modelo conceitual, a representar categorias de coisas, e isso é muito importante, tá? A gente vai ver como isso reflete nos modelos, tá? Então, eu posso representar uma segunda coisa aqui, por exemplo, que é aquilo que o usuário consome. Eu vou chamar de mídia, por exemplo, certo? Ele consome uma mídia, que pode ser um jogo, pode ser um vídeo, etc. E aí, eu posso criar o que eu vou chamar de uma associação, uma relação aqui. Eu posso dizer que o usuário, por exemplo, e aí, a palavra pode ser consome, né? Consome uma mídia, tá? Então, o modelo conceitual, ele é muito próximo disso que eu estou fazendo aqui com vocês. A ideia é, e eu falei no vídeo anterior, é uma ferramenta para você pensar. É um espaço, né? E muitas vezes vale a pena até você fazer no papel, antes de usar uma ferramenta, para você rascunhar as ideias e trabalhar com elas, antes de começar a implementar qualquer coisa. E é muito importante você entender a importância de você fazer isso antes, não é? Porque modelos conceituais são a chave do sucesso dos sistemas. Aí, aqui tem duas coisas que são fáceis de você pensar como coisas que existem no mundo real, né? Por exemplo, um usuário é uma pessoa. Uma mídia, ela, por mais que ela seja digital, ela é tangível, ela tá lá o vídeo, tá lá o livro digital, né? Agora, muitas vezes, eu posso querer representar coisas que eu não, que são construções que eu faço, mas que igualmente eu quero representar nesse sistema. Por exemplo, eu posso querer representar uma categoria, porque eu quero categorizar, não é? A minha mídia. Então, eu vou dizer que, por exemplo, essa mídia pertence a uma categoria. Aí, você diz assim, André, será que é importante eu representar a categoria? E aí, vocês vão ver um movimento muito interessante na modelagem conceitual, que muitas decisões, elas são arbitrárias, certo? Se isso vai virar ali um elemento, ou a importância que cada um vai ter nesse modelo, depende de vários conceitos. Depende da aplicação, depende do que você... De quão complexo ou quão simples você quer que o modelo seja, em vários aspectos. Então, essa modelagem conceitual, o que eu quero que você tenha na cabeça é a etapa, a primeira etapa, e a mais importante, quando você desenvolve alguma coisa, tá certo? Aí, agora, vamos passar adiante, né? Eu quis fazer só esse rascunho inicial com vocês, porque a partir desse rascunho inicial, eu vou trazer com vocês algumas ideias, tá certo? Então, deixa eu ir adiante aqui nessas ideias, tá? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês que, dentro desse universo de modelagem que a gente fez, a gente tem uma noção intuitiva do que a gente chama de entidades ou objetos, certo? O que que são as entidades ou os objetos? A gente tem uma tendência a, no mundo real, a gente imaginar coisas como se fossem conceitos que têm uma delimitação, que a gente chama de objeto, mas que, na verdade, no mundo real, elas não existem como objeto. Eu gosto de mostrar o exemplo da montanha, né? A gente, às vezes, diz assim, olha, uma montanha poderia ser, na minha mente, um objeto? Pode, eu consigo imaginar uma montanha, etc. Só que, na verdade, o que é a montanha, a delimitação da montanha, é arbitrária, porque a montanha, na verdade, é um efeito geológico, né? Que, bom, esse é um tipo de montanha, né? Que é formado pelo atrito das placas, né? Mas ele é um efeito geológico que formou aquilo ali, que eu tô chamando de montanha, mas se eu olhasse no cenário maior, claro, é difícil você delimitar o que é a montanha até, né? Se eu pedisse pra várias pessoas traçarem os limites de uma montanha, dificilmente duas delas iam ser iguais. Eu já fiz essa atividade uma vez na sala de aula, né? Então, eu gosto também de chamar atenção pra outro objeto, que às vezes é difícil, que é a estação de trem. Imagine que você quisesse modelar uma estação de trem, e você diz, a estação de trem é um objeto pra mim, né? Porque eu penso nele como objeto, né? Só que o problema é que eu perguntaria pra você, mas o que faz parte da estação de trem e o que não faz parte da estação de trem? O trilho faz parte? Mas se o trilho faz parte, o trilho se estende pra além da estação, né? Aí você pode dizer, não, o trilho não faz parte, né? Então, o trem faz parte da estação? Mas o trem, ele vem, ele vai, né? Então, o que faz parte de uma estação de trem quando eu tô modelando uma estação de trem? Muitas vezes, então, é interessante pra vocês... Por que eu puxei essa questão? Pra mostrar pra vocês o seguinte. Os objetos, eles têm delimitações arbitrárias, e nós escolhemos essa delimitação, essa delimitação na nossa mente, pra poder lidar com o mundo real. Eu tenho um vídeo mais extenso, que eu mostro detalhes disso, que depois eu vou indicar pra vocês, pra quem quiser assistir, tá? Então, essa primeira noção, que eu tô chamando informalmente dessas entidades ou esses objetos, agora a gente vai começar a entrar nas propostas que existem de formalizar isso. Por que alguém quer formalizar isso? Vocês se lembram que eu falei que a modelagem conceitual, ela é uma ferramenta pra você pensar? Sim. Mas ela também é uma ferramenta de comunicação. Você quer comunicar para os outros aquele modelo que você construiu. Seja pra alguém que tá na etapa seguinte, que vai implementar a etapa seguinte, seja pra você conversar com os usuários e ver se é aquilo que eles estão... se estamos entendendo bem o que estamos fazendo, seja até com os próprios pares, pra vocês verem se a ideia tá ok. E pra isso, a gente tem que seguir algum tipo de formato, de formalismo. Então, a gente vai aprender alguns formalismos de modelagem conceitual. Note que na modelagem conceitual, os formalismos, eles são bem leves, porque eles servem muito mais pra você pensar sobre o modelo do que pra você implementar alguma coisa. O primeiro se chama Modelo Entidade Relacionamento. Ele faz muito sucesso na área de bancos de dados, tá certo? Esse modelo, ele foi criado por Peter Shein em 1976. Ele é bem antigo, esse modelo. Vocês vão ver que esses modelos conceituais, eles surgiram mais ou menos ali no mesmo período. A necessidade era meio que comum, né? Então, esse modelo, ele é muito poderoso. Ele vai ver... E eu quero mostrar... Eu vou mostrar dois modelos aqui e eu vou mostrar os dois pra vocês verem que cada um tem seus fortes, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E que, muitas vezes, a escolha do modelo vai depender de onde você quer chegar. Vai ser uma escolha sua a partir daquilo que você conseguiu entender. O modelo Entidade Relacionamento, ele se centra num elemento que ele chama de entidade, tá? Como é que ele define entidade? Vocês vão ver que a noção de entidade aqui é muito próxima com aquilo que eu chamei de objeto, tá certo? Então, a definição é que a entidade é um objeto do universo de discurso, tá? Primeira coisa, número um. Então, é um... Aí, eu não sei se vocês lembram o universo de discurso. O universo de discurso é aquilo que eu quero modelar, não é? Você consegue identificar uma entidade distintamente. Então, você consegue dar uma certa... Pensar nela de forma distinta do resto. Então, você consegue delimitar ela. e ela tem existência independente. Então, ela existe de forma independente daquilo que não é ela, não é? Então, vocês vão ver que... E no modelo Orientado a Objetos, que é o segundo modelo que eu vou apresentar para vocês aqui, que vocês já estão familiarizados, provavelmente, pelo menos os meus alunos, porque vocês já viram Programação Orientada a Objetos, não é? Então, o modelo Orientado a Objetos, ele nasceu lá atrás, com o Simula 67. Então, ele, no fundo, ele é mais antigo até do que a modelagem ou entidade de relacionamento. Só que, no começo, ele não era usado para modelagem conceitual. Ele surgiu como... A orientação a Objetos surgiu em 67, com a primeira linguagem, que era o Simula 67, não é? E depois expandiu com o Small Talk, mas aí a gente já está vendo aí um pouco mais para frente, década de 70 e 80, ali, o Small Talk difundiu essa ideia. E só depois, com o surgimento do UML, é que a orientação a Objetos, ela se transformou num padrão para modelagem conceitual também. Um dos padrões, né? Porque o Entidade de Relacionamento também é muito usado. Então, a orientação a Objetos, vocês vão ver que ela tem dois papéis, e isso difere um pouco ela do modelo Entidade de Relacionamento. O modelo Entidade de Relacionamento, ele foi criado especificamente para modelagem conceitual e ponto. A orientação a Objetos, não. Ela vai além, você consegue usar ela para as outras etapas, inclusive para implementar as coisas, tá? Bom, na orientação a Objetos, existe a noção de Objetos, tá certo? Que é a base, a raiz de tudo. E se você ver a definição de Objetos, você também vai ver que ela tem as mesmas características do que a gente chama de Entidade no Outro, né? Que é um objeto do Universo de Discurso, ele pode ser identificável distintamente, e ele tem existência independente. Então, essas três características mostram que a ideia de Entidade, né? É muito próxima à ideia de Objetos. Tem algumas pequenas diferenças que a gente vai mostrando daqui a pouco, mas a noção geral é a mesma, tá? Os Objetos, eles... Por essa questão da Orientação a Objetos, ela servir para os vários estágios do processo, ela tem algumas outras características que vão se diferenciar um pouco das Entidades. Por exemplo, a gente vai ver que cada Objeto, ela tem uma Identidade Única, né? Tem Atributos e tem o Comportamento. Vocês vão ver que no Modelo da Entidade e Relacionamento, eu não me preocupo com o Comportamento. Na Orientação a Objetos, sim. Nessa disciplina de Bancho de Dados, a gente vai estar principalmente preocupado com os atributos. O Comportamento, ele aparece muito mais quando você estiver pensando em implementação, né? Programação. Então, eu consigo imaginar um objeto com essas coisas, né? Por exemplo, o objeto vai ter uma Identidade, uma Esfera X lá qualquer, uma Esfera Vermelha. Ela vai ter atributos com os seus valores, o peso da Esfera, o raio, a elasticidade, a cor, e ela vai ter um comportamento. O que eu consigo fazer com essa Esfera, né? Eu também consigo representar objetos que são abstratos, né? Por exemplo, um financiamento, né? Então, é um conceito, é a mesma história do que eu falei da categoria lá atrás, né? O financiamento é um objeto que existe na nossa mente, né? Ela não tem nenhuma coisa tangível, física no mundo real. E mesmo assim, eu consigo ter aquelas características de que ela tem uma identidade própria, eu consigo separar ela, né? Do restante, etc. Então, eu posso representar um financiamento como objeto e posso ter aquelas características de ter atributos, valores, comportamento, identidade, e assim por diante. Bom, então, aqui nesse universo, a gente já começa a pensar assim, olha, eu tenho, por exemplo, aqui eu estou voltando ao problema da recomendação. De vez em quando, eu vou voltar para esse quadro para a gente dar uma rascunhada nele. Eu quero retomar aquela coisa que eu fiz lá, que eu disse que, por exemplo, o usuário poderia ser um objeto. Eu posso pensar no usuário como sendo um objeto. mas o que eu vou ver daqui para frente é o seguinte. Quando eu falo de usuário, eu estou representando um usuário. Esse é o objeto, essa é a entidade. Um. Mas, na verdade, o que a gente vai perceber é que representar um só, muitas vezes, não é interessante para o nosso modelo, porque o nosso modelo geralmente quer generalizar a representação de vários daquela categoria. Então, como a gente vai ver agora, quando eu faço os modelos, geralmente eu quero representar o que a gente chama de estereótipos ou classes, que são categorizações ou grupos de coisas genéricos sobre aquilo que eu quero representar. Então, na verdade, isso é uma coisa natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de capturar naturalmente as funcionalidades relevantes dos objetos. E essa capacidade que o nosso cérebro tem, a gente vai usar ela para fazer a nossa modelagem conceitual. Está certo? Então, o que a gente quer fazer aqui é uma generalização. Não é? E como é que é essa generalização? Bom, eu tenho um vídeo, como eu falei, mais detalhado, mostrando essa característica. Aqui eu quero falar só em linhas gerais. Eu quero que vocês olhem esse conjunto de canecas que vocês estão vendo aí, e aí o que vocês vão perceber com esse conjunto de canecas, que tem o caneca pra caramba, né? É. Então, o que vocês vão perceber com esse conjunto de canecas é que, apesar de elas serem muito diferentes entre elas, está certo? Elas têm características em comum que são iguais a todas as canecas. E o nosso cérebro consegue capturar isso, como essas bicicletas também, né? E essas propriedades comuns é o que a gente chama de invariantes, tá? Então, a gente consegue ver todas as canecas como uma caneca com características que são comuns a todas, não é isso? E esse processo de conseguir pensar o que é comum às canecas que eu quero representar é o que a gente chama de generalização ou estereotipagem. A gente consegue pensar nas características e na hora que eu faço isso eu depois consigo aplicar essa característica às várias canecas, tá certo? Como é que nas linguagens, ou seja, nos modelos que a gente viu aqui, seja de entidade de relacionamento, seja de orientação a objeto, a gente trabalha com essa coisa dos estereótipos ou das classes, tá certo? Bom, então, na verdade, essa generalização, aqui eu peguei um exemplo de plantas, né? Bom, é um exemplo meio ingrato porque eu peguei uns nomes das espécies ou dos gêneros, enfim. Mas você imagina que eu tenho dois tipos de plantas diferentes que eu posso pensar como se fossem dois objetos, e aí você pode dizer assim, ah, eu queria representar genericamente qualquer planta. Então, o que eu vou fazer? Qual é um dos movimentos que eu vou fazer? Um dos movimentos é pensar assim, quais são as características que descrevem uma planta genericamente e que poderiam estar nessa representação genérica, né? Que a gente vai chamar de atributos. A cor, a altura. Então, na verdade, a gente partiu primeiro, saiu do universo de discurso, que é o mundo que a gente está querendo representar, pensou nos objetos, que são aquelas coisas que a gente consegue delimitar, e vai para essa representação genérica que representa um conjunto de coisas, tá certo? Então, essa coisa genérica aí, ela é geralmente representada por atributos que eu quero usar para representar essa coisa, e a instância, ela vai dar valores para esses atributos, tá certo? No modelo de entidade de relacionamento, essa generalização, esse estereótipo é chamado de tipo entidade, tá? Então, enquanto entidade seria equivalente a uma instância, a um objeto, o tipo entidade representa o conjunto, a generalização, né? Então, se a gente olhar a definição de tipo entidade, ou conjunto de entidades, ele é um conjunto, é, quando a gente fala não de junto, quer dizer que o mesmo objeto poderia teoricamente pertencer a duas, é, as dois tipos de entidade, certo? E o que que congrega um tipo entidade? Congrega entidades similares, então, que tenham características, então, essa é uma forma de classificar, a gente vai pegar coisas similares e vai criar um tipo entidade, e aí, eles vão ter, todos aqueles que pertenceram ao tipo entidade, eles vão ter os mesmos atributos, por exemplo, eu posso ter um conjunto de pessoas, é um tipo entidade, um conjunto de livros, é um tipo entidade, tá certo? Aí, a representação, e aí a gente começa com a representação formal, no entidade de relacionamento, é dessa caixinha que vocês estão vendo aqui, você faz um retângulo, é que nem a gente desenhou lá informalmente, um retângulo com um nome no meio, isso é o tipo entidade, tá? Aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, apesar de, é, no modelo de entidade de relacionamento, você não representa a entidade individual, você sempre representa o tipo entidade, tá? E, às vezes, dá muito trabalho ficar chamando de tipo entidade, tipo entidade, tipo entidade, então, daqui para frente, isso é muito usual na área, quando eu falar de entidade, por exemplo, entidade pessoa, eu quero que você entenda que eu estou falando do tipo entidade, tá certo? Entidade pessoa, entidade livre, eu estou falando do tipo entidade pessoa, do tipo entidade livre, tá? É porque, aí você diz, ah, mas André, isso não vai confundir quando você estiver falando da classe e do objeto, né, do tipo entidade e da entidade, é porque a gente dificilmente menciona a entidade objeto, né, então, a gente está sempre falando da classe e é por isso que eu vou passar a usar essa nomenclatura, então, aqui eu tenho uma caixinha representando o tipo entidade pessoa, que é o conjunto de todas as pessoas e o tipo entidade livro, que é o conjunto de todos os livros. Na orientação objeto, o equivalente a isso é o que a gente chama de classe, né, então, a classe, se você olhar, é, bom, a classe, ela congrega duas coisas, tá? Uma delas é diferente da entidade relacionamento, que a classe, e aí, para quem assistir meus vídeos de orientação objeto, eu tenho, né, uma série de vídeos de programação orientada a objetos, vai ver isso, né, a classe, ela ao mesmo tempo é uma abstração em computação, ela é um tipo abstrato de dados, mas isso a gente, a gente não vai tratar aqui, e também é um modelo, é, eu vou pular essa parte de tipo abstrato de dados, porque isso, na verdade, é, é, quer dizer, eu não vou pular, deixa eu falar rapidamente, mas você vai ver isso mais na parte de, quando eu explico orientação a objeto, né, quando eu penso que uma classe, ela representa um conjunto de objetos, eu abstraio também as operações que eu posso fazer com essa classe, certo? Sem considerar como isso é implementado, de uma forma genérica e tal, e você consegue fazer isso na programação orientada a objetos, tá certo? Esse tipo de representação das operações, etc, não é muito comum eu querer representar isso quando eu estou fazendo a modelagem conceitual, tá certo? Mais pra frente vocês vão entender por quê, porque na verdade a modelagem quando eu falo de banco de dados eu estou mais preocupado na parte de armazenamento e representação dos dados, tá certo? A classe também tem uma raiz que é a raiz do sistema de classificação, de organizar as coisas em classes, não é? então é a mesma história, se você ver a definição de classe ali, que também foi bastante trabalhada pelo Linet na classificação das espécies, a ideia é que você vai agrupar coisas que tenham características em comum, então é muito semelhante a ideia do tipo entidade, tá certo? Então, quando você define uma classe em orientação objeto, você está falando de grupos de objetos que têm características e comportamento comuns, né? Aqui é um pouco diferente da entidade de relacionamento, por quê? Porque as características elas vão ser definidas pelos atributos, do mesmo jeito que lá em entidade de relacionamento vocês vão ver que a gente também tem atributos, tá certo? Além disso, a orientação objeto define os métodos e os métodos são uma coisa própria da orientação objeto que a gente não vai aprofundar aqui, que define o comportamento dos objetos, tá? Então, os objetos eles são organizados nessas classes e objetos da mesma classe vão ter o mesmo conjunto de atributos e o mesmo conjunto de métodos. Então, nesse sentido, a história dos atributos é igual à entidade de relacionamento, onde eu falei que o conjunto entidade, as entidades compartilham os mesmos atributos, tá certo? Em orientação objeto, a gente usa o UML para fazer a modelagem, tá? E o UML é um padrão que surgiu, foi criado, né? E foi padronizado pelo OMG, mas ela foi desenvolvida entre 94 e 96 e esse é o grupo de criadores, na época eles faziam parte da Rational e aí depois isso virou em 97 um padrão. E o UML ele tem sido usado para as várias etapas de modelagem, inclusive a modelagem conceitual que a gente está vendo agora. no UML as classes elas são representadas por essas caixinhas com três compartimentos, tá certo? Com três partes, tá? A primeira parte vai ser a identificação da classe, a segunda vão ser os atributos e a terceira vão ser os métodos, como a gente vai ver, tá? E a gente pode dizer que a orientação objeto, ela também tem a representação de objeto, apesar de ser incomum. geralmente a gente usa a representação de objeto para um exemplo, uma coisa assim. O objeto ele geralmente tem duas caixinhas, uma que é a identificação única do objeto e a de baixo que vai listar os atributos e dar os valores para os atributos. Essa representação que tem uma linha pontilhada com uma flechinha diz que este objeto é instância da classe de cima, tá? Então, quando eu falo de classe, eu estou falando exatamente de eu identificar qual é a identificação da classe, que atributos os objetos daquela classe vão ter, então nesse caso vocês estão vendo aí, por exemplo, uma esfera, quais são os atributos que uma esfera vai ter, peso, raio, e qual é o comportamento dessa classe. E aí o objeto vai ser uma instância dessa classe que vai dar valores para esses atributos e que vai herdar o comportamento que foi definido na classe. Um empréstimo pode ser visto como uma coisa assim, então eu posso pensar que o empréstimo também, ele vai definir lá uma identificação da classe, o conjunto de atributos que uma classe tem e um comportamento para aquela classe e aí quando eu tenho uma instância eu dou valores para esses objetos, tá certo? Bom, como eu falei, na orientação objeto, eu posso representar os objetos como vocês estão vendo aqui, tá vendo? O objeto ele vai ser sempre uma caixinha com dois compartimentos, eu esqueci de falar, mas o nome, a identificação do objeto ela vem sublinhada, né? E ela tem essa linha apontilhada apontando para a classe. Então eu posso ter assim, um livro tal é instância da classe livro, uma pessoa é instância da classe pessoa. Lembrando que a classe ela é representada assim, ela tem três compartimentos e o primeiro é a identificação, tá? Eu também posso representar a instância, apesar de se representação instância não é muito comum, usando o nome da instância dois pontos da classe. Aí eu não precisaria desenhar a classe e fazer a flechinha se no meu diagrama eu não quiser fazer a representação da classe, tá certo? Bom, então essa altura do basquete, se a gente estivesse falando desse problema da recomendação, eu posso imaginar que eu teria caixinhas, já representando as minhas classes e eu teria as caixinhas para as classes, as entidades, se eu estivesse falando em uma entidade de relacionamento e no caso das classes eu teria caixinhas com três compartimentos. Eu na verdade vou deixar para desenhar depois que eu falar dos atributos, que é o assunto que vem logo na sequência. Então quando eu represento a classe, eu listo quais são os atributos que fazem parte daquela classe, tá certo? No modelo de entidade de relacionamento, você coloca esses atributos, tem mais de um padrão na verdade, um deles é esse que vocês estão vendo aqui, você coloca os atributos dentro de ovais, ligadas àquela classe ou àquela entidade, tipo a entidade, que eu vou chamar aqui de entidade. Então pessoa, por exemplo, teria o código da pessoa, o nome da pessoa, o telefone dela. Se eu quisesse representar o livro, eu teria o ISBN do livro, título e assim por diante. Essa é uma das formas de representar no modelo entidade de relacionamento. Outra forma também é que ao contrário do ML, ou entidade de relacionamento não tem uma organização que padroniza ele. Então muitas vezes ele não é tão padronizado. Aí tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode colocar os atributos como se fossem umas bolinhas que saem da caixinha e ao lado você coloca o nome do atributo. Essa é uma outra forma de fazer isso no modelo entidade de relacionamento. E aí o modelo entidade de relacionamento ele aceita três tipos de atributos. Você pode usar o simples, se for nessa representação de ovais com o nome dentro, que é a que a gente vai adotar aqui na disciplina e ela permite que você faça também esse tipo de representação que vocês estão vendo aí. Eu posso ter um oval simples e isso aí desse jeito aqui a gente chama de uma representação atômica. O que quer dizer que são tipos de dados simples. Se eu fizer duas, eu estou falando de um atributo multivalorado, quer dizer, é um vetor que pode ter mais de um valor. e eu posso fazer um registro complexo que nem esse aqui que vocês estão vendo aqui, está vendo? Esse é um registro complexo. Então eu tenho endereço que tem rua, número, cidade, estado e eu represento dessa maneira. Aí existe um conceito aqui no modelo entidade de relacionamento que você não vai encontrar equivalente na orientação a objetos que é o conceito de chave. Então, aí a gente vai perceber uma diferença entre o modelo entidade de relacionamento e o modelo orientado a objetos. Está certo? No modelo entidade de relacionamento a gente vai querer ter atributos que vão ser determinantes, que vão definir de forma única aquela entidade. Por exemplo, como é que eu posso identificar unicamente uma pessoa? eu posso estabelecer que vai ter um atributo chamado código e esse código identifica unicamente aquela pessoa. Poderia ser o CPF se eu quisesse, por exemplo. Como é que eu identifico unicamente um livro? Eu posso dizer que o ISBN é o identificador único dele. Esse atributo a gente chama de atributo chave. É um atributo que ele não é repetido, não vão ter dois registros com ele mesmo e que eles vão identificar de forma única aquele elemento. Aí esse cara a gente coloca sublinhado. A gente coloca um sublinhado nele se for essa representação. Se for das bolinhas, você vai botar a bolinha preta. É o atributo. Você pode ter mais de um atributo que seja a chave. Por exemplo, numa prateleira, o número do corredor da prateleira e o número da prateleira, esses dois juntos formam a chave. Então, aí eu sublinho os dois. Quer dizer que cada um deles é uma chave? Não. A entidade só tem uma chave. Só que a chave vai ser a composição dos atributos que você sublinhar. Ok? Bom, como é que eu represento atributos no ML ou na orientação objeto? Tá certo? Eu uso a representação do que a gente chama de propriedades. Então, na segunda caixinha, eu listo quem são atributos colocando o nome do atributo e dois pontos do tipo. O nome do atributo e dois pontos do tipo e assim por diante. aí eu vou ter, por exemplo, string inteiro. Muitas vezes eu posso usar, aí eu tenho os tipos de dados. Note que na orientação objeto, a gente dá importância para um negócio que a gente não deu importância lá na entidade de relacionamento que são os tipos dos dados. Apesar de que se você quiser, você pode omitir nesse estágio o tipo, se você não estiver muito preocupado com isso. E na orientação objeto também tem aquela nomenclatura de o que é público, o que é privado, e o que é protegido. Isso tem a ver com a questão da visibilidade. E tem mais a ver com a parte de codificação. O que é visível externamente à classe, é público, você põe mais. O que é privado, você bota menos. E o que é protegido, você bota o sustenido. Isso você vai ver melhor nos vídeos de orientação objeto, porque eu teria que explicar a parte de encapsulamento, etc, etc. Você pode, então, fazer uma instância na orientação objeto, colocando os valores dos atributos, como está aí, por exemplo, o atributo centro x é 5, centro y é 3 e raio é 10. E aí, esse um círculo é instância de círculo, então, em cima ele definiu os atributos, embaixo ele definiu o valor dos atributos. Está certo? Você, na classe, também pode definir métodos e operações, como vocês estão vendo aqui. Novamente, isso não é de interesse, não vai ser de interesse nessa disciplina, não é de interesse na modelagem conceitual, isso vai servir principalmente quando eu for implementar nos estágios seguintes objetos dessa classe, ou classes para codificação, por exemplo, eu vou querer a representação desses métodos, mas é importante vocês saberem que isso existe. Então, eu quero deixar aqui para concluir esse exercício, eu vou deixar essa tela aí para vocês verem, é um exercício que quem estiver fazendo a disciplina vai entregar, que é esse da indústria farmacêutica. Ela quer fazer um banco de dados para representar, registrar medicamentos que ela produz e vírus que são tratados por esses medicamentos. Então, eu quero que você faça um modelo conceitual para esse banco de dados conforme o detalhamento a seguir. Aí você vai ver aí, os detalhes, você pode dar uma pausa nesse vídeo e ver os detalhes, certo? E vocês vão preparar isso e depois eu vou comentar esse exercício, ok? Muito obrigado, na próxima aula a gente vai falar sobre relacionamento. Nós estamos encerrando aqui, se você gostou desse vídeo, você pode assinar o canal.